O YouTube divulgou no início de dezembro a lista anual dos vídeos musicais mais vistos no Brasil. O hit Batom de Cereja, de Israel e Rodolfo, foi o clipe mais reproduzido em 2021. O sertanejo misturado com pisadinha liderou o top 10 do site, mas a maioria dos sucessos da lista são de forró. Outros artistas regionais despontaram no cenário nacional, como é o caso de Os Barões da Pisadinha, com a música Esquema Preferido. Matheus Fernandes com a canção Baby Me Atende. Se é vaqueiro com o sucesso Volta Comigo Bebê. A Brisa Estar com a composição Se Joga no Passinho. Outros gêneros musicais, como o funk e o rap, também entraram para a lista do YouTube. Os dados foram coletados pelo Google no período entre 1 de janeiro e 15 de novembro, com base em visualizações locais de videoclipes oficiais enviados em 2021, com exceção de trailers e vídeos infantis. E aí, hein? A sua música preferida está entre as mais tocadas? Eu bebo sempre...